E aí pessoal, boa noite, vou fazer um testezinho hoje aqui de consumo desse carro aqui, Siete 2019 Aí vou fazer um trecho curto aqui, nessa mesma coisa uns 40 minutos que eu vou gastar Olha aqui no metragem dele aí, eu zerei já o comando dele aqui no painel Uma viagem mais ou menos, é curtinho, trecho curtinho aqui, uns 30, 40 quilômetros só Já quero fazer o teste aí, ver qual que é a média desse carro Daqui a pouco eu volto E aí pessoal, voltei Olha a média que deu aí, 17,5 Vou colocar aqui no computador aqui pra vocês aí Duração 35 minutos, velocidade média 47 km por hora E o consumo Autonomia Tá aí a quilometragem que eu saí E aqui tá aí agora O carrinho é bem econômico mesmo Ele tá na gasolina Ele veio com o ar desligado Tem necessidade do ar agora que tá até com o tempo bom Mas a média dele é essa daí Quem quiser adquirir um carrinho desse aí Um carrinho bem econômico Vale a pena ter Falou pessoal Tchau 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 Tchau